Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Tô com meu óculos aqui porque eu vou ter que ler aqui umas coisinhas no outro celularzinho aqui que algumas pessoas me perguntaram como que eu fiz de estado pra estado aqui no Brasil, se eu fiz de avião ou se eu fiz de ônibus então esse vídeo de hoje eu vim falar pra vocês como é que eu fiz a minha viagem aqui no Brasil, no nordeste aqui do Brasil ainda não terminei, não sei se vou pra algum outro lugar, mas eu vou fazer até aqui Porto Seguro como é que eu fiz pra vir e os preços das passagens pra vocês, tá? Bom, eu fiz de ônibus, né, todas a costa do... desde que eu cheguei lá de Recife, que eu desembarquei em Recife eu fiz de ônibus e tanto que eu fui pra Natal, depois eu fui descendo de novo, fiz tudo de ônibus os ônibus são todos muito bons, são todos executivos com ar-condicionado, com wi-fi, bem confortáveis não estavam lotados, os ônibus estavam assim bem vazios comprei tudo pela internet no Clickbus e pagava antecipadamente ali depois eu só levantava o bilhete na rodoviária aqui não tinha o bilhete eletrônico, né, essa leitura do bilhete no celular como já tem em Portugal aqui no nordeste todo não tinha ainda esse sistema, eu tinha que realmente imprimir os bilhetes pra poder embarcar mas também não foi nem um... nada tão assim, né, chegava lá na rodoviária um pouquinho antes passava no guichê e levantava meu bilhete então fiz de ônibus com exceção de Salvador aqui pra Porto Seguro que eu acabei comprando uma passagem aérea de última hora porque entrou em lockdown Salvador e eu tava com a mala um pouco pesada tava um pouco cansada já, já tava há quatro meses aí viajando, né, então tava bem cansada já porque a minha intenção, gente, era fazer de Salvador continuar descendo então eu ia fazer Itacaré, que eu queria conhecer, e também queria conhecer Ilhéus mas daí eu tinha pesquisado um pouquinho na internet, também ia ficar um pouco corrido pra mim acabei falando, ó, quer saber, então, como Salvador, aqui o sul da Bahia mesmo era um local que eu já tava com muita vontade de conhecer eu falei, bom, eu pulo então Itacaré e Ilhéus encontrei uma passagem pela Azul bem mais em conta de última hora, paguei 400 reais, sendo que o ônibus eu ia pagar ia dar total, no total, até que Porto Seguro ia dar uns 300 e pouco então eu falei, não, então eu compro essa passagem aérea e vou direto pra Porto Seguro que foi aí, que eram as cidades realmente que eu queria conhecer, né então eu pulei Ilhéus e pulei Itacaré e vim direto pra Porto Seguro foi o único avião que eu usei aqui no Brasil o resto eu fiz tudo de ônibus e eu vou passar agora pra vocês, é, os valores então como eu disse, eu comprei tudo pela internet no Clickbus ou Clickbus, né, não sei como é que pronuncia e vou mostrar aqui pra vocês, peraí bom, então o ônibus de Recife a Natal foi executivo e eu paguei 86,50 isso todos os preços em reais, tá vou passar depois aqui embaixo na tela eu coloco em euros pra quem mora em Portugal de Natal, a Pipa, eu paguei 6 reais pra ir e 6 reais pra voltar foi o único ônibus ruim que eu peguei que era um micro-ônibus, tava bem velho e não foi um ônibus bom ah não, minto, eu fui de ida nesse micro-ônibus que era um ônibus ruim e voltei no ônibus grande que era um ônibus melhorzinho mas também não era um ônibus muito bom 6 pra ir, 6 pra voltar depois eu fui de Natal a João Pessoa também no executivo muito bom 41,90 reais de João Pessoa a Maceió também executivo, 121 reais Maceió a Aracaju foi um semileito 68,80 reais Aracaju a Salvador fui num leito cama 139 reais e depois, como eu falei, o Salvador a Porto Seguro foi de avião da Azul 400 reais e 17 417 reais, 32 centavos e total de gasto com o ônibus e o avião eu gastei 886 reais e 52 isso até agora eu não sei se eu vou aqui de Porto Seguro pra mais algum outro lugar ou se daqui eu já vou depois pra São Paulo e de lá fazer o teste do Covid que eu tenho que fazer antes de ir pra Portugal e já embarco pra Portugal eu não sei ainda mas vocês vão estar acompanhando aqui junto comigo no canal e vocês vão ver aí pra onde que eu vou estar indo se eu vou ficar ainda mais tempo aqui em Porto Seguro se eu vou pra algum outro lugar, tá? como eu disse, meu dinheiro já tá aqui no berro, né? porque eu tô desde 4 de dezembro viajando e como a gente fica poucos dias no local só você acaba ficando mais caro quando você consegue uma estadia pra mais tempo por exemplo, pra um mês você acaba tendo um desconto maior pelo menos no Airbnb mas eu fiquei muito empousada dessa vez fiquei pouco em apartamento tive muitos problemas com os apartamentos que depois no outro vídeo também a gente vai terminar de falar sobre os apartamentos que eu não falei ainda daquele apartamento de Aracaju que foi o pior experiência que eu tive então eu acabei gastando um pouco mais e realmente agora eu tô bem apertando o cinto mesmo aí pra economizar porque todas as minhas economias foi nesses 4 meses aqui no Brasil mas porque também no começo eu acabei me perdendo um pouco ali nos gastos e não calculei direito então quando você faz uma viagem assim o certo é você falar não, eu tenho X quantia pra aquele mês depois vou fazer um vídeo mais ou menos aí também dos gastos gerais porque realmente como eu disse eu me perdi um pouco aqui no cálculo dos gastos aqui mas vou ter um parâmetro aí geral pra vocês saberem quanto que se gasta numa viagem assim econômica eu fiz uma viagem econômica e mesmo assim foi grana viu gente gastei bastante bom então é dessa forma que eu viajei aqui pelo nordeste de estado pra estado foi de ônibus sendo que só Salvador pra Porto Seguro que é dentro do mesmo estado eu fiz de avião espero que vocês tenham gostado aí da dica que eu dei dos ônibus e também tiveram algumas pessoas que me perguntaram se é seguro viajar de ônibus aqui no nordeste gente super tranquilo super seguro os ônibus são bem seguros as estradas são boas não tem nenhum perigo não pode viajar de ônibus tranquilamente aliás o pessoal do nordeste gente é fantástico eu fiquei apaixonada pelo nosso país aqui no nordeste que eu não conhecia sempre quando eu venho o Brasil eu fico no sul mesmo quando eu morava aqui nunca tive a oportunidade de viajar desse jeito que eu tô viajando agora e aqui do nordeste eu conheci Fortaleza muitos anos atrás e conheci também ali os lençóis maranhenses acho que foi Parnaíba que eu cheguei a conhecer ali também aquelas dunas que tem ali mas há muitos anos eu não quero voltar pra lá de novo agora todos esses estados aqui do jeito que eu conheci até agora eu nunca tive a oportunidade de fazer bom espero que vocês tenham gostado aí da dica dos ônibus então pode vir pro nordeste pode fazer porque de um estado pro outro porque de ônibus a maior quantidade de horário que deu foi 5 horas de um estado pro outro então não é uma quantidade você fala ai vou ficar super cansada a não ser assim que nem de Salvador pra vamos colocar aqui pra Porto Seguro que daria 11 horas de ônibus aí já é demais é muito cansativo aí compensa vir de avião como eu fiz mas assim nesses estados de cima pra cá até chegar na Bahia é o máximo que dá 5 horas de viagem então é tranquilo pra fazer de ônibus tá? bom espero que vocês tenham gostado aqui da dica de hoje dos preços aí que eu tô colocando pra vocês também terem uma ideia se gostaram não esquece de deixar aqui um like se inscrever no canal e eu espero vocês em mais vídeos ainda aqui em Porto Seguro tchau gente e até o próximo vídeo e aí Obrigado.